É hoje que tudo se define, minha gente. É hoje que descobriremos quem é a primeira finalista dessa temporada do Bom de Bíblia Especial. Será a Raíssa Andreoli, que no momento tem 1.500 pontos e está à frente no placar? Ou será a Suzane Lima, que tem 1.300 pontos, 200 pontos atrás e está tentando uma virada? Lembra você que hoje é aquele dia onde temos a roleta bíblica, onde os nossos participantes precisam falar versos bíblicos de cor? Tudo pode acontecer por aqui, então fique ligado, porque ainda hoje você descobre quem será a primeira finalista desse programa. Eu vou fazer um rápido intervalo, 30 segundinhos, não ouse sair daí, eu volto já. Estamos de volta com o quarto e último dia da semifinal entre Raíssa Andreoli e Suzane Lima, aqui no Bom de Bíblia Especial. No momento a Raíssa está à frente. 1.500 pontos para ela, 1.300 pontos para a Suzane, 200 pontos a separam. E hoje é o quarto e último dia dessa disputa. Ao final do programa de hoje, eu e você saberemos qual dessas duas é a primeira finalista. Olha, o programa está tenso, porque elas são muito boas de Bíblia e tudo pode acontecer. Eu vou te fazer uma sugestão. Pega uma aguinha, eu vou usar aqui a garrafinha do Bom de Bíblia, abrir uma garrafinha nova, você pode comprar a sua, viu, se quiser, basta você acessar novotempo.com.br gravadora, aí você vai pegar a aguinha, é, barra loja, novotempo.com.br loja, você compra essa garrafinha, tá? É um produto da gravadora Novo Tempo, mas é barra loja. Aí você pega, abre a garrafinha, aí você vai beber a água assim, ó, que nem eu. Isso, aí você se acalma, entendeu? Então, a Suzane está falando que tinha que ter camomila, é isso, Suzane? Tem camomila aqui, ó. O que que te acalma, Raíssa? Sim, vai. Sei lá, o meu marido me fazendo um carinho. É um caponete. Vamos já, entra aqui, Lelê, não, tô brincando. Então, olha, se acalme aí, bebe o seu suquinho de maracujá, se tiver um aí, toma uma aguinha, porque o programa de hoje promete fortes emoções. Vou começar aqui com a Raíssa. Raíssa, você parece calma. Quando a gente olha pra você, os batimentos cardíacos estão sob controle aí? Não. Não, tá meio descompassada aí. Mas não parece, viu? Graças a Deus, mas... Quando você canta, você, em algum momento, eu imagino que talvez você tenha ficado nervosa, em algum momento, hoje ainda dá um nervosinho ou é mais tranquilo? Hoje já tá muito acostumada? Quando eu volto de férias dá um nervoso, aí depois acostuma. Aí depois acostuma. Mas quando eu tenho que falar e agora responder, pergunta, pra todo o Brasil ver, aí eu tô nervosa. Agora, cantar é fácil pra ela? Será que é? É bom, já tá ali, desde pequenininha você canta, né? Vem com mais naturalidade. Agora, você, entre as coisas que você faz, você canta, né? O pessoal conhece, você também tem a Universidade da Voz, né? Que é um curso que você oferece pro pessoal poder aprender a cantar. Ali você ensina algumas técnicas pro pessoal não ficar nervoso na hora de cantar também? Tem alguma aula sobre isso? Sim, tem uma aula sobre isso e eu vou lançar um curso novo também. Você pode acessar raissandreoli.com.br, aí você vai ficar sabendo, mas eu vou lançar um curso novo com uma psicóloga. Olha só. Próprio pra isso, pra psicologia dos cantores, dos artistas. Que legal. Então, olha, acesse aí raissandreoli.com.br e você pode aí adquirir os cursos de canto da Raíssa, entre outros. Como você falou, tá pra surgir um aí com uma psicóloga. Se você ficar nervoso na hora de cantar, não precisa mais. Basta entrar no raissandreoli.com.br e aprender a cantar junto com essa cantora aqui, Raíssa Andreoli. Olha, Suzane, você vai dar curso de como não ficar nervosa também? Jamais. Eu quero entrar no curso. Você quer entrar no curso pra não ficar nervosa? Bom, Raíssa, é bom ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada. E Suzane, você tá com os batimentos cardíacos aí tranquilos ou tá meio acelerado também? Lente, meus batimentos cardíacos só estarão tranquilos quando tiver, assim, uma memória póstuma. Olha, Suzane, uma das pessoas mais ansiosas que eu conheço. Se eu pudesse imaginar como tá o coração dela, estaria sambando, sapateando ali. É uma loucura, né, Suzane? Não, e não é questão, acho que é mais intensidade do que ansiedade. Mas aí você mistura ansiedade com intensidade. Você imagina a explosão da pessoa que eu sou, né? Acontece isso, né? O teu filho, o Otto, ele é mais calminho que o Gleick, teu marido? Ou ele é mais intenso como você? Ele é mais intenso como eu. Óbvio. Entendeu? Se ele tiver que estar empolgado, ele vai se empolgar e, sabe, assim, criança quando fica empolgada e começa até a fazer graça além do, entendeu? Ele é assim. Se ele tiver que cair, assim, num choro que ele quer fazer uma cena, ele chora proposital, entendeu? Proposital pra chamar atenção. Ou ele vai estar muito alegre ou ele faz uma cena, entendeu? Pra conseguir o que... Olha, pra você acompanhar toda essa intensidade de Suzane Lima nos bastidores do Entre Família, que é o programa que ela apresenta aqui de segunda a sexta às duas e meia da tarde, dá pra acompanhar pelas suas redes sociais, não dá, Suzane? Dá sim, arroba Suzane, apenas com Y no final. Muito bem, é bom ter você aqui, viu, Suzane? Ai, obrigada. Bom, vamos às perguntas de hoje. Lembrando, estamos estudando o livro dos Salmos. Todos os dias, as nossas duas competidoras têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas aqui. E eu começo hoje com você, Raíssa. Graças a Deus. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. De tanto jejuar, o que o salmista diz literalmente, então está escrito na Bíblia, que está acontecendo com os seus joelhos. Os joelhos estão fracos, vacilam, tremem ou estão feridos. Lembrando, estamos usando a tradução ao meio da revista atualizada da Bíblia, da formulação de perguntas aqui do programa. 30 segundos, valendo, Raíssa. Eu vou de ajuda. Vai de ajuda? Ok. Tem alguma ideia do que pode ser a resposta ou não tem nenhuma ideia? Mais ou menos, mas eu acho que está tão lá no fundo que eu não estou muito confiante. Estão lá no fundo é ótimo. Vamos ver o que saiu para a Raíssa. E ela tirou bíblia.com.br. Raíssa terá 30 segundos para fazer uma busca no site bíblia.com.br e descobrir a resposta para esta questão. Tudo certo, Raíssa? Sabe o que procurar? Deixa eu ver. Minha idade. Tá. Eu acho que eu sei. Ok. Tudo certo, Raíssa? Tudo certo. 30 segundos, valendo. De tanto jejuar, o que o salmista diz, literalmente, que está acontecendo com os seus joelhos? Estão fracos, vacilam. Pelo jeito que ela encontrou. Era o que eu ia dizer, cara. Valeu a pena ter estudado. É a opção, cadê? B. Vacilam. Isso. Ok. Só de curiosidade, o que você digitou ali? Jejua. Jejua. Pode confirmar. E a resposta dada por Raíssa Andreoli, com empolgação, está... Gosto disso. Certa resposta, é isso mesmo. Salmo 109, 24, diz isso mesmo. Os joelhos dele vacilam de tanto jejuar, faz 100 pontos a raiz, e acumula 1.600 pontos no placar. Agora é com você, Suzane. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. O salmista diz que os céus são do Senhor. Mas para quem o Senhor deu a terra? O salmista diz que o Senhor deu a terra para os filhos dos homens, para o seu povo, para os escolhidos ou para os justos? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Suzane. Ah, é um problema isso aqui, porque deixa a gente muito na dúvida, né? Eu vou de ajuda também? Vai de ajuda também. Vamos ver que ajuda sai para a Suzane. Consultora bíblica. Ai, Deus. Mostra, por favor, a cara, Suzane. Consultora bíblica. Quando a sua perna é bom. É mais pedida. Os joelhos vacilam. Meus joelhos vacilam, ó céu, meu Deus. Então, vem para cá, Mayara Costa já está aqui. Seja bem-vinda, Mayara. Oi, André. Olha, ficou tudo igual de novo, né? Pois é. Duas vezes você ajuda essa semana, a Raíssa, agora Suzane. Acalma o coração dela ali. Senão os joelhos dela vão ficar trôpegos. Pode ser que ela caia dali, não é mesmo? É isso mesmo. Olha, o salmista diz que o Senhor deu a terra a quem, Mayara? Para os filhos dos homens, o seu povo, os escolhidos ou os justos? Eu até entendo a confusão dela, porque é tudo muito sinônimo, né? Aparecem essas expressões nos salmos. É. Sim. Porém, nesse salmo aí, que é o salmo 115, ele deu para os filhos dos homens. Eu iria errar. Os filhos dos homens, os homens são lá. Vai com ela? Ou assim, os filhos dos homens. Sem pestanejar. Sem pestanejar. Olha, a gente fica fofo. Ela sabe até nesse, ela fala assim, ó, nesse salmo, entendeu? Ela sabe qual é o salmo. Em qual está. E a resposta dada por Suzane Lima, com a ajuda da Mayara. Certa isso mesmo. Valeu mais. Salmo 115, 16. Faz 100 pontos aí. A Suzane acumula 1.400 pontos no placar. Mayara, obrigado pela ajuda durante toda essa semana. A gente se vê na semana que vem. Estaremos juntos, André. Tchau, tchau. Muito bem, 1.400 pontos para a Suzane, 1.600 para a Raíssa. Mais uma para você, Raíssa. Vamos lá. Quem, de acordo com o salmista, não louva ao Senhor? Quem não louva ao Senhor? São os ímpios, os idólatras, os mortos ou os hipócritas? Valendo 100 pontos. 30 segundos. Raíssa. Eu vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Ok. Tem direito a mais uma ajuda. Vamos ver o que é que sai para a Raíssa. E a Raíssa tirou a Bíblia de Estudo Andrews. Então, a Raíssa terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews, que você pode adquirir. Essa é a Bíblia mais completa do Brasil. Peça já a sua em cpb.com.br. Tudo certo aí, Raíssa? 30 segundos. Valendo. Então, tem algum salmo ali, que o salmista diz que alguém não louva ao Senhor. Ele diz exatamente isso. Tatatá, não louva ao Senhor. Quem não louva ao Senhor? Os ímpios, os idólatras, os mortos ou os hipócritas? Encontrou? Sim. Ela ficou feliz que encontrou. Você tinha uma ideia de onde poderia estar? Tinha, eu tinha lido, eu estava indo entre duas áreas, duas regiões, e eu fui meio que pela visão, porque eu tenho, essa Bíblia é minha, e eu tinha outra Bíblia de Estudo Andrews, então eu fui mais ou menos em duas regiões ali. Ok, e aí a resposta que você vai é? Letra C, os mortos. Os mortos, ok. Pode confirmar, então. E a resposta dada por Raíssa Andreoli está? Certo, é isso mesmo, Raíssa. No Salmo 115, versículo 17, diz que os mortos não louvam ao Senhor. Isso é um ensino muito importante, inclusive, porque isso mostra que quando uma pessoa morre, é o ensino bíblico, ela não fica vagando aí como uma alma penada. Quando as pessoas morrem, elas vão para debaixo da terra e estão aguardando ali até o retorno de Jesus, é isso que a gente entende pelo ensino bíblico. Então esse negócio de alma penada, de acordo com a Bíblia, não existe, tá? E aqui o Salmo diz isso, que os mortos não louvam ao Senhor. Então, faz 100 pontos aí, Raíssa. Essa menina não erra? Eu não erra nunca. Agora é com você, Suzane. Tá. Pergunta na tela. É, sim. No menor dos Salmos, quem primeiramente é convidado pelo salmista para louvar ao Senhor? Os gentios, o povo de Deus, os sacerdotes ou os profetas? Eu não sei se você sabe qual é o menor dos Salmos, mas pode ser uma dica importante. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Suzane. Eu já ia direto para a ajuda, mas vai... Você vai querer ajuda? Sim. Sobrou uma única ajuda aqui e a ajuda que sobrou é do bíblia.com.br. Ela terá 30 segundos para fazer uma busca ou para ir no menor dos Salmos, caso ela saiba aí. Tudo certo, Suzane? Uhum. Uhum. Vai, vai. 30 segundos, valendo. Você aí de casa sabe qual é o menor de todos os Salmos? Quem é... O maior muita gente sabe, né? Isso aí, muita gente sabe de cabeça. Eu não vou falar agora porque vai que eu dou alguma dica. Os gentios, o povo de Deus, os sacerdotes ou os profetas estão convidados primeiramente pelo salmista para louvar. E o salmo, será? Sim. Não sei. Acabou o tempo, Suzane, pode voltar. Qual salmo você estava? Eu estava no salmo 100. Ok. Então, vamos ver. Eu não posso te dizer se está certo ou está errado. E aí? É o... Não é o menor dos Salmos? Não sei. E aí? Você vai de A, B, C ou D. A hora que você escolher, aí eu posso dizer se você estava no salmo certo ou não. Não é o menor dos Salmos? Os gentios, o povo de Deus, os sacerdotes e os profetas. Eu vou ter que realmente chutar, tá? Tá bom. Porque eu acho que eu errei o menor salmo. O que eu vivo tanto que eu peguei, não me ajudou. É, eu vou colocar o povo de Deus. Ok. Pode confirmar. Acerta? Fala antes. Pode confirmar. Olha, o menor salmo é o 117, não é o 100. É o 117. O maior é o 119 e o menor é o 117. Ixi. O 117 só tem dois versos. E de acordo com o Salmo 117, versículo 1, quem é convidado primeiramente para louvar ao Senhor, somos gentios. Suzaene, opção A, não a opção B. Então, não acerta, Suzaene. Continua com 1.400 postos no placar. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso e também a roleta bíblica. Onde essas duas boas de Bíblia vão ter que falar versos bíblicos de cor. Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Especial. É agora. Não dá mais para esperar. A gente vai descobrir agora qual dessas duas será a primeira finalista do Bom de Bíblia Especial. Raíssa Andreoli está com 1.700 pontos. Suzaene, 1.400 pontos. 300 pontos a separam. Suzaene está tentando a virada aqui. Raíssa quer continuar à frente. O que irá acontecer? Lembra você, hein? A gente tem agora a roleta bíblica, onde cada acerto de um verso bíblico de cor falado vale 150 pontos. Então, muita coisa pode acontecer. A Raíssa não quer perder, quer continuar à frente. Mas a Suzaene vai tentar alguma coisa aqui. Fique ligado, porque agora é que são elas, que são essas duas aqui mesmo. Então, vamos lá, então, para verdadeiro ou falso. Lembrando, vocês duas não têm mais direitos à ajuda. Direito a ajudas, porque já usaram todas as ajudas no programa de hoje. No verdadeiro ou falso de hoje, eu começo com você, Raíssa. Vamos lá. Afirmação na tela do livro dos Salmos, valendo 100 pontos. Disse Davi em um de seus Salmos de Romagem, abre aspas, Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nas tuas casas. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Raíssa. Verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Sim. Está segura com a resposta? Nossa, confiante em si, Simba. Eu estou indo na fé aqui. E a resposta dada por ela está... No Salmo 122, versículo 7, é palácios e não casas. Então, seria falsa a afirmação. Se eu tiver que perder, já posso perder em paz, porque ela pelo menos errou, né? Você se sente mais no mundo dos mortais, hein? Eu erro. Entendi. Vamos lá. Afirmação de verdadeiro ou falso para você, Suzane. Exclamou o salmista, abre aspas, Não diz qual salmo é e nem quem é o autor. Então, pode ser qualquer salmo. Se tem algum salmo que diz isso, lembrando a você de casa, estamos usando a tradução ao meio da revista atualizada da Bíblia, que é a tradução da Bíblia de Estudo Andrews para a formulação de perguntas. É verdadeiro ou falso essa afirmação? 30 segundos, Suzane. Mamãe mandou. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso, Suzane? Cara, eu só vou de verdadeiro por uma questão de estrutura, de escrita, mas eles podem trocar a miséria, podem trocar a redar, pode fazer o que quiser aqui, né? É bem um chute. Você acha que eu chuto? Me parece que é a única opção que você tem. Foi boa sua resposta, garoto! É o que é, não é o que não é, então tá bom. E a resposta dada por Suzane Lima está no Salmo 120, no versículo 5. Não, chega aqui na minha garganta, tá aqui, ó, entalada. Salmo 120, versículo 5, diz assim. É um salmo de romagem também. Ai de mim, que peregrino em... Mezeque. E habito nas tendas... Não, não é possível que vão trocar uma palavra dessa no final. De que dar, tá certa a resposta. Ai, pai, eterno! Meu Deus, ai, Senhor! Tá certa a resposta da Suzane. O que é isso? É verdadeira a resposta. E ela faz 100 pontos. E agora, diminuiu um pouco a vantagem pra Raíssa aqui. 1.500 pontos pra Suzane, 1.700 pontos pra Raíssa. Olha, antes da gente definir tudo isso e descobrirmos qual delas vai pra final, Eu quero convidar você pra estudar a Bíblia junto com a Novo Tempo. E não custa nada. É só você pedir o Guia de Estudos Acordes. E você vai aprender sobre profecias, vai aprender sobre o estado dos mortos, sobre a volta de Jesus. Tudo isso usando, sabe qual livro? O livro dos Salmos, que a gente tá estudando aqui. E esse Guia de Estudos Acordes te ajuda com isso. E você não paga nada por isso. É presente dos Anjos da Esperança pra você. Os Anjos da Esperança pagam pela confecção dessa revista e pelo envio dela pra sua casa. Então, no número que aparece na sua tela, peça já o seu Guia de Estudos Acordes. Fala lá, manda mensagem no WhatsApp, ó. Eu quero aquele Guia de Estudos dos Salmos lá que o Leite falou. E sem custo nenhum enviaremos pra sua casa. Combinado? Minha gente, respira fundo, porque agora tudo se define na roleta bíblica. E agora o desafio das nossas boas de Bíblia é o seguinte. Elas terão um minuto pra falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Pra acertar, precisam falar primeiro o livro, depois o capítulo, depois o versículo e por fim o verso. Se tudo isso estiver correto, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando que vocês têm no máximo 5 segundos pra começar a falar quando a outra terminar. E não vale repetir, obviamente, o verso uma da outra. Se passarem 5 segundos e não começarem a falar, a chance vai pra outra competidora. A gente vai sortear quem começa aqui. Temos aqui as cartinhas. Suzaine tá atrás do placar, vou pedir pra você sortear a Suzaine. Vamos ver se você começa ou a Raíssa começa. E ela tirou, pode mostrar? Não foi dessa vez. Então quem começa é a Raíssa. Tudo certo, Raíssa? Não. Mas vamos lá. Mas respira fundo. Respira fundo, Suzaine. Um minuto valendo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Gênesis, 1,1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Salmo 51,1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Salmo 23,1. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Romanos 11,36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, é eternamente a glória. Amém. Salmo 119,103. Condorçam as tuas palavras ao meu paladar, mais que o meu, a minha boca. Salmo 63,1. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exalta sem águas. Salmo 119,105. Lâmpago para os meus pés e a tua palavra ilus para os meus caminhos. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem exterior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória que excede qualquer comparação. Isaías 40,1. Sexa a erva. Acabou o tempo enquanto a Suzane estava começando a falar o verso, então não contabilizamos, obviamente, não tem como contabilizar esse verso. A nossa produção fez a análise de todos os versos ditos por elas e a conclusão é a seguinte. Suzane, no total você falou quatro versos. Quatro? Deu tempo. Quatro versos no total. Nossa, que alegria. E dos quatro versos que você falou... Todos certos. Os quatro estão corretos. Muito obrigada, André Leite. Raíssa. No total você falou cinco versos. E acertou dois. Tem um verso que você falou que está em 2 Coríntios 4,16. Você inverteu as palavras exterior e interior. Falou, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o exterior contudo, então seria o inverso. O nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. E além desse... Ai, Gilberto. Ah, não. Por 50 pontos? Além desse não tem mais nenhum. Obrigada, meu Deus. Então, dos cinco versos que você falou, quatro estão certos. E, minha gente, eu falei que isso ia ser disputado, não falei? Ficou uns 200 pontos. Terminou a nossa roleta bíblica com o seguinte placar. A Raíssa com 2.300 pontos. E a Suzane com 2.000... Quanto, diretora? 2.100. 2.100 pontos. Então, 200 pontos a separaram. Foi disputado. Então, Suzane, foi ótimo ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe, viu? Continue te usando lá no Entre Família. Amém. Muito obrigada pelo convite. Foi divertidíssimo estar aqui. Sério, foi um grande aprendizado em vários sentidos. E pela oportunidade de estudar Melhor Salmos, enfim, participar dessa brincadeira. E quero estender o convite para o pessoal de casa sempre acompanhar o Entre Família, de segunda a sexta, às 12h30 da tarde. É isso aí. Você foi uma grande estudante, uma grande competidora. Obrigada. Uma boa de Bíblia. E parabéns, Raíssa! Não, de nada. E, Raíssa, seja muito bem-vinda à final do Bom de Bíblia Especial. Não, para a decisão, meu Deus. Agora você vai lá e ganha dos meninos. Eu não estou acreditando nisso, cara, mas você foi uma participação. Nossa, meu Deus, que nível. Eu não estou acreditando que eu ganhei. Você está na final e agora representando as mulheres, hein? Olha, na semana que vem eu te espero na outra semifinal para sabermos quem encontra com a Raíssa. Será o Flávio Ferraz ou será a Abnal Júnior? A gente te espera na semana que vem. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau!